Diagnóstico MG – A Segurança dos Mineiros Há tempos que Minas Gerais deixou de ser um Estado seguro e tranquilo. A violência cresceu em todas as regiões nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, entre 2010 e 2013, o número de crimes violentos foi de 50 mil para 88 mil. A criminalidade em Minas Gerais cresce ano após ano. E quando se conhece a situação das polícias no Estado, dá para entender como e por que a violência cresceu tanto. Falta infraestrutura para investigar e combater o crime. A situação encontrada pelo governo de Minas Gerais é preocupante. A Polícia Civil acumula milhares de inquéritos abertos esperando investigação. Para dar conta de tanto trabalho, a Polícia Civil deveria ter o dobro de agentes. Além disso, há dezenas de obras de delegacias e departamentos paradas. Apenas 39% dos investimentos previstos em 2014 para toda a corporação foram feitos. Hoje, o rombo da corporação é de 117 milhões de reais. A dívida vem de despesas que não foram quitadas no ano passado. A falta de investimento atinge também a Polícia Militar, que está com milhares de viaturas paradas por falta de manutenção. São mais de 4.500 fora das ruas. O Corpo de Bombeiros, que já possui uma estrutura reduzida, tem mais de 300 carros fora de combate. A situação mais crítica ocorre nos presídios mineiros. Com apenas 32 mil vagas, hoje a população carcerária é de 66 mil presos. No ano passado, estava prevista a construção de novos presídios para ampliar a capacidade carcerária. O projeto foi simplesmente abandonado. Desde janeiro, quando assumiu o Estado, o governo de Minas Gerais traçou metas para diminuir a violência em Minas. O foco é recuperar a força das polícias militares civil e gerar mais vagas nos presídios. Milhares de policiais civis e militares estão sendo contratados neste semestre. A frota também deverá ser renovada. As áreas de inteligência e digitalização de processos também vão receber investimentos. Para melhorar a superlotação, novas penitenciárias serão construídas. Para aliviar a situação nos presídios, o governo de Minas Gerais está fazendo uma força-tarefa para resolver a situação dos chamados presos provisórios. Hoje, 30 mil pessoas estão nessa situação. O compromisso do governo de Minas Gerais é trabalhar pela paz em todo o Estado. Minas Gerais. Governo de todos.